Como vocês acabaram de ver, a obra aqui do viaduto foi interrompida da nascente das Gerais. O encarregado não sabe qual é o motivo, mas extraoficialmente foi falado por alguns trabalhadores que é falta de pagamento. Então a obra está sendo encerrada, está sendo paralisada e eles estão desmontando todos os equipamentos para se retirar hoje ainda, neste sábado. Aqui eles estão desmontando um galpão aqui, um local onde guardava material. Total desmonte. Isso aqui eles estão cercando, protegendo porque essas peças vão ficar aqui paradas. Então eles estão fazendo uma cerca de proteção para que ninguém, para que não seja roubado. Mas está num processo de total desmonte da obra aqui do viaduto. Foi tão propalado, foi motivo de propaganda, mas está sendo desmontado. Essas são as peças que vão ficar aqui. Estão fazendo uma proteção aqui. Uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui. Estão fazendo uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui. Estão fazendo uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui. Estão fazendo uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui. Estão fazendo uma proteção contra roubo. Estão fazendo uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui. Estão fazendo uma proteção contra roubo, porque as peças vão ficar abandonadas aqui.